E aí galera, beleza? Quem fala aqui é Calmas Bruce, e eu vou jogar um jogo que... Uai, o que aconteceu? Por que não clica? Ah, aqui primeiro. Eu vou jogar um jogo que eu vou jogar no Internet Explorer, é um jogo de flash, é um joguinho bem vagabundinho, e põe vagabundinho nisso, mas... É, onde que tá? Tela cheia, F11, deixa eu ver se vai dar cheia, vai dar tela cheia, 1, 2, 3, e isto, muito bem, ver o trailer, não jogar, vamos ver se é isso mesmo, isso, deu certo, sua força é muito forte, é gigante, a terra vai ser, vai virar cinzas, a terra vai virar pó, missão, prioridade número 1, missão do sistema, E7, missão, resgate terra, Space ship landing sucessful, a aeronave pousou com sucesso, abrindo o compartimento, conectando ao comandante, eu sou comandante, ok, conector, comandante, nós vamos te ajudar pela sua missão, use direita e esquerda, deixa eu ver, direita, ah, direita pra cá, direita pra cá, esquerda, direita, esquerda, ah, tá, tem uma bomba gigante, tá apontada pra terra, tem uma bomba gigante, você tem que encontrar essa bomba e destruir, ah, obrigado, eu sou comandante, você tem que encontrar essa bomba, está localizado pra cá, ah, pra, east, é pra, isso, pra cá, peraí, there is only, one safe place where we could land, ah, tá, eles tem que pousar, e o único lugar que eles poderiam, é, pousar, é, a, leste, vambora, é isso mesmo, né, legal, o peso da minha rendezinha, mas vamos, 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 opa, oh, ok, Nossa senhora, eu nem vi Agora que eu vi que tem um destruidor ali dentro Opa, não, pera aí Vamos treinar Aperta pra baixo pra entrar no chão Ok Solta quando você estiver pronto Ah, que chique Opa, eu vi umas abelhinhas lá em cima Essas mariposinhas Umas borboletinhas Aperta aí, joga nas fireflies Vagaluz Então vamos de ladinho aqui Não deu De novo, hein Borboletas, não deu nada Peguei uma só Mais uma Borboletas, peguei as duas Ok Bom trabalho Vá pro portal pra seguir Ok Acesso permitido Setor 2G Vambora Vamos pegar essa bomba e vamos Ai, ai Nossa, que chique Achei que ia cair Parece ruínas Parece ruínas Parece Opa Dá pra eu ver mais Nossa Caramba Tá Tá, belezinha Vambora Vamos lá Esse mouse Sai da minha frente Mouse Muito bem O que é isso Ah, pulando Ah, com certeza Enimigo 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 identificado Jogue Jogue-se nele Por cima Por cima Não Ai O comandante Calmas Bruce Vamos lá Bom trabalho Então continuaremos Para Setor 2G Não, 2G é o que nós estamos 3G Sei lá 3G Ok Quanto mais você Ah, lógico Quanto mais você descer Mais você vai subir Então, peraí Opa Aqui Ah, lá Muito bom Vamos descer para cá E descer para dentro E, 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 e Para cima Muito bem Comandante Comandante Mais um pulo Comandante E esse vai ser gigante Hum Ok O mais um Que está até meio chatinho já Ah, está ensinando a subir Ok Acesso permitido Está só ensinando a jogar Vamos lá Setor 4G Opa, opa, opa Nossa senhora Eu dei um clique Muito estranho Muito bem Ah, a barra no alto É a sua vida Uh Uh Isso quer dizer Que esse cara aqui Vai me matar Você está falando de vida É, ó Uma metade da energia Mais uma sem demora Vamos ver Ai Quem que está Conversando comigo Atrapalhando a minha gravação Só um minutinho, galera Beleza, galera Voltei E aí Atendi lá O chamado Que não precisava Que não era nada Que era apenas A internet lenta Uma mensagem De alguém Mandou há muito tempo atrás E calou O meu Opa Que pancada Que eu dei Vamos uma pancada Meio lateral aqui O som ficou Super baixo Agora Por qual motivo Mute Unmute Aê Qualidade Péssima Boa Muito bem Continuando Ah, peraí Peraí, peraí Nossa 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 Não dá pra esperar nada É pancada nele Pra ele desligar esse raio E pancada de novo Pra eu matar ele Antes que ele ligue o raio E agora uma pancada lateral Pra ele deixar de ser otário Nossa Eu que sou otário De tentar Pancada lateral Pancada lateral Tem que aprender A jogar direitinho Vamos lá Pegou tudo Vamos subir Sobe, sobe, sobe Mouse de novo na frente Né, seu Calmas Bruce Vamos lá Continuando 5G Opa Que que é isso Nossa Se eu parar Se eu parar Ele sobe Que doideira Que viagem Opa Você acha Você acha Que eu não peguei Você acha Que eu não pesquei De Prime Me Ir Aninha Uou Nossa senhora Ok Pode ir 6G Vamos lá Ô joguinho de Flash Bounso 6G Vamos salvar a terra Opa Hum Tá Tá fácil Tá facinho Tá de graça Não precisava nem tanta força Tá de graça Nossa, tá de graça nada Mas se eu for muito bom Eu consigo pegar os dois E se eu for muito bom Eu consigo pegar esse aqui pelo menos Nossa, vai me machucar Vai me machucar Para, para, para Recebe energia de novo Não Ok 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 Mais uma só Ele mudou de lugar Pra não me deixar Toma Toma na Fuça Vamos embora Continuando 7G I think Ok AG Energia Energia eu preciso sim Pera, pera, pera Vem cá Uma Outra Cadê, cadê, cadê Cadê você Aqui, aqui Vem cá, vem cá Última chance Não sei Cai por cima Não Última chance Pra não ter erro Cai em cima do bonequinho Cai? Não Nossa senhora Já tomei uma feia Que já me arrancou Muita energia Se você olhar lá em cima Você vê o tanto de energia Que o bicho me arrancou Nossa Ele já ia me arrancar mais Isso Para de dar raio E me dá energéticas Pra cá Não Viajei Então tá Então tá Parei de brincar Parei de brincar Parei de brincar Parei de brincar Em cima Na cabeça Não Agora vai Isso Pronto Volta energia Restabelece O padrão energético Da nave Cheinha Só falta mais uma energiazinha Isso Tô no máximo Tá beleza Ai Que fritado Dork de segunda fritada Violenta Nossa Que fritado Morri Acabou meu jogo Acabou meu jogo Ai Não Vem pelo Vem por cima Vem por cima Isso 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 Ai 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 Doeu essa Deixa eu pegar Eu tô precisando de você O Pirilampozinho Vagalumezinho Hum Cadê 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 Que dificuldade Pega um robô Dando raio Mas não pega um Negocinho desse Aqui Ó Que idiota Que encontrou Vambora Eu preciso da senha Tem mais guerra Tem mais guerra Cadê Cadê você Cadê você Tem mais Tem mais Luta Ele fica sempre De ladinho Né Malditinho Aí Aí Vem 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 Entra no sistema Do tio Ah Mais luta Mais luta Mais energia Volta Deixa eu ver Ah Que 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 Chambreguinha Que Chambreguinha Não 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 É aqui É aqui Isso E acelera Essa não parece ser muito fácil Não Hum Vamos ver Deu certo Deu certo Deu certo Deu certo Deu certo Deu certo Segura pra trás Isso Nossa Only one more jump Apenas um pulo a mais Nossa Então deve ser o pulo Né Tô até vendo Um, dois, três E Solta Perfect Access allowed Ok Show menu 10G Ai meu Deus Ai meu Deus Eu não vou nem tentar entender esse planeta Eu não vou nem tentar entender esse planeta Não, tá fácil entender esse planeta Tá de graça entender esse planeta Meu filho Como que você não entende Ó Só entender Passei Passei Eu quero só salvar A terra Só isso que eu quero Salvar a terra Vamos comandante Vamos comandante Acelera a nave Comandante Vamos lá É assim Não, não é assim não É a pior coisa que eu posso fazer na minha vida Cala a boca desses dois Nossa Já tomei uma Uma zarpada Isso Não Nossa senhora Vamos de lado Pra pegar aqueles lá Isso Cai de cima Cai de cima Nossa Que pancada Que eu tomei Isso Pega isso também Isso Dá uma porradinha naquele ali também Isso Nesse Isso Não frita não Isso Cai em cima Daquele E agora Vai nesse E cai em cima Desse Extraordinary Nice kill Extraordinário Bom trabalho Você matou bem Norto sem ar Desculpe Respira Ok Acessa lá Acesso permitido Opa 12G Já to com medo O que aconteceu? Ai meu Deus A música mudou Aqui não desce Aqui desce Aqui sobe Ai O que tem pra frente? Nossa Deu uma fritada em mim Vai dar outra fritada E vai dar outra fritada E vai dar outra fritada Acabou Morri 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 Já descobri que aqui é difícil Esse aqui não é fácil Tem que pegar Todo mundo junto Não foi Foi um só E esse mudou de lugar Todo mundo junto Pega mais um Isso 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 Fica vivo Fica vivo Fica vivo Isso Não Isso 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 Mais um toquinho Eu caio pro lado aqui Quem é o comandante Da missão E7 Quem é o melhor comandante do mundo Que sobe até a parede Muito bem O que é pra fazer aqui? Cair? Eu vou cair de levinho Porque eu não sei Não, 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 não É, cai em cima dele Cai em cima dele Cai em cima dele Não, não, não Vai fritar aqui embaixo Isso Vai fritar Nossa Vai fritar Isso Desliga Isso Não Quem é o comandante? Eles não têm chance contra você Eles não têm chance contra você Eu sei Eu sei Já sabia Já sabia disso Quase morri, né? Não, pronto Impossível Acabou, né? Acabou o jogo Acabou o jogo Você vai ter que pular de parede De parede Ah, tá de graça Não, então peraí, peraí Tá de graça Falou tudo Não, não, não Não precisa ajuda, não É pular Pular Prende tudo É assim Enfia pra dentro Não Não, vamos lá Aprendi tudo Vem pra cima Vem pra cima Enfia pra dentro Enfia pra dentro E pula Tá fraco Sobe e pula Não, tá fraco Sobe Volta um pouquinho pra trás E pula Não Vamos fazer o seguinte Pula Muito bem Não, não, não Não, não Pula Pésimo Pésimo Voltou lá embaixo Vamos lá embaixo de novo Vamos lá Uma chance Senão eu vou ter que treinar isso aqui antes De gravar Meu Deus do céu Isso Não, não, não Sobe não Sobe não Não, não Sobe não Não é pra subir não É pra ficar parado Isso Isso Aqui ó Não, não, não Última chance Última chance Aqui Aqui Não, foi fraco Foi fraco Foi fraco Aqui Não Aqui Não Não pode subir Vem que aprender Vamos lá Cai tudo Última mesmo Aqui é o que eu falei Última não é Última Não pode subir Tem que fazer Então vai Não Não pode apertar pra baixo Então tá Agora foi Nossa Não, não, não Não Agora que eu entendi Não tem jeito Agora eu entendi Vai lá É assim Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Nossa, tá fraco Pra cá Não, tá fraco demais Vai Isso Tá forte agora Isso Tá forte agora Isso Tá muito Ai Achei que ia ter que parar o vídeo E só no próximo episódio 14G Cuidado Cuidado Não, esse Mirou, mirou Nossa senhora Ele mirou pra mim Esconde, esconde, esconde Meu Deus do céu E aí, meu filho É, eu vi Eu vi Eu percebi Que você ia me fritar Você tava mirado Apontando pra mim Isso Agora vamos lá É a minha chance É a minha chance É a minha chance É a minha chance Nossa, já tá Já tá Morri Tomei Ai 3, 2, 1 Isso Sou eu Vamos um tiro da sorte aqui Morri Morri Isso 3, 2, 1 Isso Aqui, ó Toma um pancadão aí Pra você deixar seu otário E eu não vou ter medo de você E eu vou te dar o O pancadão master Não vou ter medo Não vou ter medo Na hora que ele ia ligar Bom trabalho, comandante Uhum I know Eu sei I know I know Ai, ai 15G Meu Deus Nossa Vai, 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 vai 3, 2, 1 Isso Nossa Senhora Pelo menos em dois Um Não Ai, 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 ai Ai, 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 ai E foi Nossa Nossa Ainda tomei uma 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 sarpada no negócio Então vamos tentar de lado aqui, ó Isso Em cima de alguém Em cima de alguém Não Que pancada Ah, toquei Missão falhou Eu volto nessa ou eu volto no começo? Ah, volto nessa Então tá É a chance de eu terminar esse episódio hoje, hein É a chance É a chance É agora Muito bem Já tem que ser Isso De novo Mais Isso Debaixo desse aqui Nossa, agora foi bem Isso Cai em cima Isso Nervoso Mas se cai em cima aqui Cai em cima, cai em cima, cai em cima Isso, acabou Nervoso Ó There are one Are more Ahead Ah, tem mais na frente Cuidado Cuidado Nada Vou pular na cabeça Vou pular nessa Vagaluminha que eu tô morrendo de medo já Praticamente Cagando nas calças de medo Vamos lá Não, 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 não Não, vou tomar Vou tomar um raio Ah, não, também não Tomei não E vou pular em cima dele Do outro, quer dizer, né Do outro Isso Isso, isso Ó, 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 ó Quem diz Diga-me Quem é o comandante? Quem? Que é o comandante dessa Ai, meu Deus Mais? Tem mais Tem mais dois Isso Isso E Não Então Vem E vou tomar Tomei Tomei o raiozão Esse Não, vou tomar mais um Não, vou tomar mais um Isso Ai E Mais Esse Ai, ainda Eu tenho mais um toquinho Quem que é o comandante? Eu não sei Quem é o comandante Eu acho que ainda não pergunto Achei que ia cair num espinho Explode Explode Opa Ai, meu Deus Tá ficando legal Ah, essa aqui levanta Então tá Não, não Ai Nossa, essa é mais osso Não posso demorar muito Que ela me espreme Não posso ir muito rápido Também não Ai Quase Quase que eu fiz cocos Ah, só isso Tá Mole Musiquinha tá ficando empolgante Eu vou salvar a terra Meu Deus Ai Nossa, tá ficando empolgante E vai E vai, cara Fala que eu pulei Não, eu não pulei Ai, essa música Isso Tipo assim Você Ah, é claro Que eu não pulei Que eu não subi, né É aqui É aqui mesmo É aqui, ó É no cantinho E é aqui Nossa Nossa Esse é triste 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 O que eu vou fazer? Assim Esconder aqui É Esconder aqui Ai Nossa Isso Esse é triste Esse é triste Ele ainda mexe Triste esse aqui Aí, ó Pra deixar de ser otário Ai, ai, ai Ai, não, 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 não Não, 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 não Não Ai Ai Ai, coração Pra que que eu te quero, coração Pra você me deixar vivo É agora, hein É aqui, ó Ei É aqui que eu morro, né Não 3, 2, 1 Vai Vem, 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 vem Você vai mexer, né Era a chance que eu tinha É pra cá É pra cá É pra cá Fica quietinho Enfiadinho aqui Isso 3, 2, 1 Fui Ó, ele veio pra cá Ele veio pra cá Ele veio pra cá Comandante Comandante A missão A missão diz que é muito perigosa Essa intermissão sua Mas nós confiamos Great Nós confiamos Plenamente no senhor comandante E eu confio que a nave também é muito boa E sobe aqui E o Firefly Entrou em mim Muito bem Ah, não interessa Que eu vira É Volta ali Setor 18G Peraí É 18G Você acredita que já me ensinaram a ser aqui? Já Já me ensinaram numa Já me ensinaram E eu acho que eu aprendi Nossa Nossa Não 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 é um 18G Então, peraí O Defeito Não Eu não vou usar o defeito Não, eu não vou usar o defeito É sacanagem Alguma coisa muito defeituosa O jogo não realizou Não pensou O mínimo que eu faço É ser corajoso E enfrentar Enfrentar Enfrent 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 Não Enfrent Não Não, não, não Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Isso Enfrentar o perigo, cara Enfrentar o perigo, cara Isso Mesmo que você se frite Não, 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 não Ah, de novo Não Então tá, galera Eu acho o seguinte Tá chatinho Vai ficar grande o jogo Pior que Essa música Essa música Essa música Tá falando Vai, comandante Nós confiamos em você Comandante Não Comandante Comandante As nossas vidas estão em sua mão, comandante Eu sei Ah, nem Hum Comandante pede desculpas Mas eu acho que o Titânio Olha Comandante Comandante Nossa, comandante é um idiota Um retardado Devel mental Que pulou Cinco vezes No raio laser mortal Do inimigo Então tá, comandante Agora Eu acho que depois Dessa experiência toda Desses anos de vida Comandante Eu acho que o senhor Deveria muito bem Não 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 Deveria muito bem Pensar duas vezes Antes de você fazer essas loucuras De 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 Acertar agora o dedo E dar uma porrada Nesse cara Pancada nesse cara Vai deixar de ser idiota Aí, ó Duas pancadas Vai deixar de ser idiota Então vai, comandante Confiamos que você consegue repetir A sua Sua proeza Mencionada Ah Ah Agora Isso Esconde um tiquinho Pra não machucar tanto Dá uma machucadinha E Mata esse babaca Não, então tá Agora eu posso Agora eu posso matar o babaca assim, ó Isso E agora Sim Faz sentido Eu ser o comandante Dessa Dessa Embarcação Essa nave Da Mais Al Tanta Tecnolo G E E Eu sou Tão sinistro Que eu passei por cima Do 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 Objetivo Acesso Acesso a Ok Excess Loud Oh Meu Deus Setor 19G Algo me diz Algo me diz Algo me diz Algo me diz Que é uma das mais sinistras Que é uma das mais sinistras E difíceis De todas Se eu não clicar Nossa Três raios ao mesmo tempo É Aí você tá achando que eu sou o super homem, né Ah, mas se eu der Pancadinha lateral Tipo essa aqui Eu caio num Eu caio no outro Eu caio nesse Eu pulo por cima daquele E eu E eu vou Pancadinha lateral Pancadinha lateral Isso Não Idiota Em cima Em cima Em cima Em cima Em cima Não Isso E agora em cima dessa Esse ele tá em cima Não foi em cima Não foi Não foi Nem gelado Mas ele tá desligado Isso Com muita força Nice hit Então vamos levar a energia atrás da gente Que se precisar Sim Se não precisar Amém Again Nice hit Bom trabalho Nossa Setor 20G 3 2 1 Fui Não, não foi Não foi Bosta nenhuma Ah, tem que pular Como é que é o negócio? Setor 20G Ah, entendi muito bem não Mas vamos lá Não, 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 não Ok Continuando Eu acho que eu entendi O segredo da parada É aqui mesmo Em cima dos espinhos Olha não Em cima dos espinhos Coisíssima nenhuma Então tá Tem que ter paciência Ok Comandante Por favor Espere comandante Não queira ser o primeiro Agora comandante Muito bem Muito bem comandante Isso comandante Agora comandante É de lá de isso Comandante Poxa Até parece que você não jogou Esse jogo aqui Comandante Até parece que você não Comanda essa nave Há um tempão Há praticamente 19 missões Comandantes Comandantes Hum Presta atenção Você está jogando Ok Fala que é a última fase Para acabar o episódio Porque já está ficando gigante Ninguém tem É sete É o nome do jogo Eu nunca cheguei aqui This is it You made it to the bomb A bomba é sete O poder é demais Você pode explodir Um planeta inteiro Com seu poder Você precisa You need to make the bomb fall down Você tem que fazer Essa bomba cair É Se jogue na bomba Ai meu Deus Eu não Onde que está a bomba Se jogue na bomba A bomba está aqui do lado Bati Ela está caindo Nice Continue batendo Até que ela caia Ah tá Só um minuto Só um minuto Só um minuto Ai meu Deus Ai meu Deus Isso Mais pancada Você quer de novo Eu sou o cara Para dar pancada Vai 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 Nossa senhora É essa Aprende É assim Só falta furar o pneu Vai furar o pneu Você fala assim Ah Ah eu nunca vou ganhar Na loteria Não essa você nunca vai ganhar Na loteria mesmo Será que eu consegui? Não Eu vou ter que bater Muito ainda Então É assim que bate muito Primeiro você sobe Mais alto Isso Não mais alto Mais alto Isso mais alto E agora você Você vira assim E vai lá Lá no topo da bomba Isso E vem Bate mais Bate mais Bate mais Bate mais Você conseguiu Agora volta Use o portal Para chegar na sua No seu Você conseguiu A bomba está caindo Use o portal Para voltar Antes que exploda tudo Desculpe Quando a bomba chegar Vai explodir tudo Acesso permitido Beleza Quando a bomba encostar Ai meu Deus Eu tenho Para onde? Para cá Tempo até que a sua nave Parta Três minutos Tempo até A hora que a bomba Vai A nave A nave vai partir Zero Zero Go left Já perdi Setor 1G Pô cheguei Pô Não Vai implodir A gente já foi We had deliver already Nossa A gente já foi A atmosfera vai explodir A gente tem que sair da atmosfera Ai meu Deus Já foi Era para estar aqui Hã? Era para estar aqui Cadê minha nave? A gente já foi Era para a nave estar aqui Mas eu salvei a terra É isso que importa É a moral da história A moral da história é Comandante Você Salvou a terra Você é o comandante E você salvou tudo Vidas foram perdidas Então tá galera Até o próximo episódio Esse foi E7 É um joguinho Flash Pequenininho Rapidinho Mas é um pouco Dificinho Mas é pequenininho Até o próximo Jogos em Flash Bye bye guys Assista com a Omas Bruce Todos os dias Que eu vou tentar Botar muito vídeo Dê like Dê curte Fale no canal Comente Conte para os seus amigos Agradeço Bye bye guys Take care See you later Tchau Fui Tchau 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 Tchau